Cida, olha só, tô me sentindo tão bem, Cida. Sério? O que você tá fazendo? Então, ó, todas as manhãs agora eu faço ioga. Faço ioga, eu fico mais relaxada, fico tranquila. Meu dia, assim, ó, flui tão bem. Me sinto assim, ó, leve. Nossa, muito bom, Cida. Você tem que fazer também, é? Você não faz nada, não? Faço, claro. Faço também? Por isso que eu fico levinha, assim, todo dia eu faço cocô de manhã. Co... Cres... Acordo de manhã, já vou pro banheiro, já passei. Eu fico levinha, patroa. Que nojo, que nojo, Cida, tô falando do negócio do... Ah, Cida, que porquê, vem falar de cocô comigo. Ué, patroa, de manhã, se você fizesse também, você não sabe ficar fazendo ioga. Nossa, que troço nojento, tô conversando com o Cida, um negócio legal que vem me falar de cocô. Que coisa chata eu, hein? Você não faz, não? Ué, Cida, precisa ficar falando isso pros outros? Mãe, você perguntou o que é que eu faço, Cida. Eu vou ficar mais levinha, eu faço de manhã, toda manhã. Antes eu vim trabalhar. Ah, ninguém me merece, eu quero conversar mais com você, não. Tô indo pra lá, tá? É, eu, hein? Pode ficar aí, Cida. É, eu, hein? Tchau. Tchau.